Se o Vasco Saf é uma empresa, como deixa um funcionário Barbieri empregado com baixa performance? Qualquer empresa já teria o demitido, independentemente do ramo de atuação. O CH na voz. Boa noite, Nicola. Ouvi falar que o Romero e o Juliano vêm para o Vasco. Procede? Nunca tinha ouvido falar sobre isso. E eu não contrataria, pode ser algum Romero, tá? O Ramon Batista está perguntando se o Lianco vai voltar para o Brasil. Ramon Lianco quer voltar para o Brasil desde o início do ano. Eu ia falar em metade porque era a metade da temporada inglesa. Ele pertence ao Southampton, que foi rebaixado como último colocado da Premier League. Ele havia pedido para o pessoal do Southampton para negociá-lo. Em janeiro, o Botafogo e o Vasco tentaram contratá-lo. O Southampton pediu alto, não houve acordo. Agora, Vasco e Flamengo são os interessados. Mas a curiosidade é que no sábado, quando o Corinthians recebeu o Cuiabá, quem estava na Neoquímica Arena? O Lianco. Não se sabe ao certo o porquê, o que ele foi fazer, mas ele apareceu por lá, tá? Maurício Barbieri vai ficar no Vasco ou não? Vai ficar pelo menos até o jogo com o Goiás, o que eu acho um equívoco. E o Davi Senna quer saber se foi gol do Lucas Piton. Cara, acho difícil brigar com a tecnologia. Acho que se tivesse entrado, o VAR teria conseguido mostrar para a gente. Boa noite, Nicola. Fala do Rayan, 16 anos, joga muito. Diurá, antes mesmo de estrear no profissional do Vasco, ele já era monitorado pelo Real Madrid. Confesso que tinha visto muito pouco dele. Gostei da forma como ele se comportou no jogo contra o Inter. Além do gol, já havia feito uma jogada individual bastante interessante. Menino muito promissor, que chamou a atenção do Barbieri durante a semana de treinos. E acabou virando titular para jogar, tá? Não está na hora de mudar Melo, Brax, Abel e Barbieri. Ricardo, onde é que eu assino? Onde é que eu assino? Porque eu não tenho a menor condição de continuar com essa tropa toda. A tropa que está fundando o Vasco. Os caras com um monte de dinheiro na mão e até agora nada. Então eu estou com você, tá? O 777, além de ser muito lenta nas decisões, ela também prometeu mundos e fundos. Ela falou que a diferença técnica entre Flamengo e Vasco nunca mais existiria, é uma piada. Ela disse que o torcedor do Vasco não iria mais sofrer, o Vasco hoje é o penúltimo colocado. Enfim, você promete aquilo que você consegue entregar. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.